Bom dia a todos. Pobres de espírito. Essa é a primeira vez que eu faço um estudo do Evangelho, como ela disse, eu já dou aula aqui na casa, mas é a primeira vez que eu faço um estudo em cima de uma passagem do Evangelho. E eu fiquei surpresa realmente com esse estudo, porque aí a gente vê que Jesus realmente foi o maior psicólogo que já existiu. Porque as passagens do Evangelho, eles trazem reflexões que a gente começa a analisar e traz para a vida da gente, e a gente vê em muitos pontos que ali Jesus está trabalhando, ou que às vezes, em momentos difíceis que a gente passou, faltou realmente essa conexão com o alto. Então foi muito bom para mim. Será que eu... Alguém pode me ajudar, porque acho que é a primeira vez que eu fiz. Voltei. Então deve ser para baixo. Vamos lá. Não está indo, porque não colocaram meu PowerPoint. Agora colocaram. Espera aí. Vamos ver. Marcinho. Ajuda aí, Márcio. Qual que a gente puxa... Agora foi. Está direito? Está direito? Então, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec faz estudos baseados no Evangelho, no Novo Testamento. E no capítulo 7, ele faz um estudo sobre os bem-aventurados pobres de espírito. Na verdade, essa é a primeira das bem-aventuranças, e a gente vai entender o porquê Jesus colocou como a primeira das bem-aventuranças. Só que Kardec mudou um pouquinho a ordem, porque ele quis nos preparar. Inclusive, no capítulo 6, ele fala do Cristo Consolador, já nos preparando para esta passagem. Então, Kardec, ele vem estudar, junto com a gente, fazer uma análise do que devemos entender por pobre de espírito. Então, quem se eleva será rebaixado. Ele também faz uma análise nessa passagem que Jesus diz isso. Os mistérios ocultos aos sábios e prudentes. E depois tem as instruções dos espíritos, que a gente vai estar vendo na próxima semana, onde os espíritos vêm nos falar sobre o orgulho e a humildade. E a missão do homem inteligente na Terra. Vamos ver se a gente consegue passar agora. Alguma coisa está fazendo de errado, gente. Então, o que devemos entender por pobre de espírito? Então, seria aquele pobre do ponto de vista material? Seria isso que Jesus estaria falando? Seria os que se depreciam? Aqueles que são covardes? Ou aqueles que escondem talento? Será que foi nesse sentido que Jesus nos falou? E a gente vai ver que essa expressão pobre de espírito, essa expressão idiomática, ela já é encontrada no Velho Testamento. Isaías já nos trazia, em algumas passagens, essa expressão, aonde ele diz numa passagem, não foram as minhas mãos que fizeram todas as coisas e por isso vieram a existir? Disse Jesus. Deus, na verdade, porque foi antes de Jesus. Então, pergunto ao Senhor, a este eu estimo o pobre e contrito de espírito que treme diante da minha palavra. Então, no Velho Testamento, a gente já vai encontrar a expressão pobre de espírito, o contrito. E a gente vai ver que essa expressão idiomática, ela não pode ser simplesmente vista ou lida ao pé da letra, principalmente em português, que isso é um pouco contraditório. Quem já não ouviu falar, mas esse é um pobre de espírito, a gente já ouviu falar isso. E trago mais algumas frases aqui que a gente encontra. Então, pessoas pobres de espírito sempre vão querer te convencer de que você não é capaz. Não dê importância a essa pouca gente, que é tão pouca, acreditem em ti e façam acontecer. Então, quer dizer, é sentido contrário ao que Jesus trouxe. Somente os pobres de espírito ficam felizes ao humilharem quem está à sua volta. Então, não é nesse sentido que Jesus trouxe. Não é nesse sentido que foi trazido no Velho Testamento. E não é nesse sentido que hoje a gente vai estar estudando, que Kardec traz essas reflexões para a gente. Então, Kardec vem nos dizer, de maneira simples e direta, ele diz que os pobres de espírito são os humildes. Então, ele diz que, porque pobres de espírito, entretanto, Jesus não entende os tolos, mas os humildes. E diz que o reino dos céus é destes e não dos orgulhosos. E durante esse estudo a gente vai estar vendo por quê. Por que Jesus diz que são dos humildes? Por que ele escolhe os simples, os pequenos, para passar a sua mensagem? Kardec nos diz mais. Aí ele vai falar dos cheios de si, dos orgulhosos. Então, ele fala que a incredulidade se diverte com essa máxima. Bem-aventurados os pobres de espíritos. Como com muitas outras que não compreendemos. Então, mesmo hoje, a mensagem do Evangelho, ela cai em ouvidos surdos, de homens arrogantes e ignorantes. Porque muitas vezes, quando a gente está cheio de si, de orgulho, nós achamos que somos autossuficientes. E a gente não precisa de Deus. A gente não precisa dessa conexão. E os humildes, eles não. Eles sabem que eles não sabem tudo. Eles sabem que sozinhos não vão conseguir. Então, eles precisam dessa conexão. E por isso que Jesus nos traz. Kardec trabalha junto, né? Para a gente, nesse entendimento. E muitas vezes, a gente também tem uma visão distorcida do que seria o humilde. Quando falamos em alguém humilde, a gente já pensa logo em aquela pessoa que, às vezes, está mal vestida, com uma roupa rasgada, sujo, sem tomar banho. Então, a gente tem essa imagem. E não. Na verdade, muitas vezes, esse é o desleixado. Por quê? A humildade a gente não vê com os olhos da carne. A humildade a gente vê com os olhos da alma. Não tem como a gente olhar para uma pessoa sem conhecê-la e dizer Ah, essa pessoa é humilde. É preciso conhecê-la. Conhecer os seus valores morais. Conhecer, conviver com essa pessoa. Ver as ações dessa pessoa. Aí a gente pode dizer Essa pessoa é uma pessoa humilde. Então, não tem como, com os olhos da carne, simplesmente a gente dizer que uma pessoa é humilde. E muitas vezes a gente confunde com esse sentido. E a gente vai ver que, muitas vezes, a pessoa pode ser pobre materialmente, vamos dizer, um miserável materialmente, mas é extremamente orgulhoso. E foi aí que eu me identifiquei. Aí eu falei, olha eu aqui na fita, né? Porque eu já tinha... Essa questão do orgulho forte, eu tinha desde criança. Porque, assim, a gente passou por algumas situações difíceis. Na infância, meus pais se separavam. A gente, às vezes, ia morar um tempo na casa da minha avó. E muda para lá e para cá. Ia despejar disso e aquilo. Mas eu era uma criança extremamente orgulhosa. Porque eu não queria que as pessoas me humilhassem. E o orgulhoso sofre muito. Então, hoje eu consigo ver, fazendo essa terapia com Jesus, nesse estudo, eu consigo ver o quanto eu sofri por ser orgulhosa. porque, na verdade, a vivência em si, às vezes, daqueles momentos difíceis, de pobreza e aquilo, não seria tão pesado, tão penoso, se eu não fosse tão orgulhosa. Porque, muitas vezes, eu me protegia, trazia o orgulho, ia para o banheiro, chorava escondido, fazia de forma que as pessoas não percebessem, porque eu não queria que as pessoas tivessem dó de mim, coisas assim. Então, são coisas que a gente traz, e claro que não é dessa encarnação, porque uma criança, como vai ter uma criança, entender o que é o orgulho, mas, com certeza, de encarnações anteriores, que eu já tinha isso muito forte em mim, e não tenho dúvida que eu passei por tudo que eu passei e passo até hoje, um dos motivos é para trabalhar realmente o orgulho. Então, não é à toa que esse estudo caiu para mim, e eu preciso estudá-lo muitas e muitas vezes. E essa terapia eu fiz comigo, a gente deu essa aula umas duas semanas atrás, e eu comecei essa terapia comigo em casa, e quando a gente chegou aqui, a gente fez uma terapia em grupo, porque todo mundo trouxe um pouco de si, um pouco das suas experiências, suas fragilidades, do seu esforço que está fazendo para dominar suas más tendências, o orgulho. E tem até uma amiga aqui da casa que ela diz que tem um nome composto, e o primeiro nome dela, ela nunca gostou que chamasse ela pelo primeiro nome no Brasil, porque é um nome que, para ela, ela entendia que era das pessoas que trabalhavam como doméstica na casa de outras pessoas, então ela não gostava desse nome. Quando ela chegou aqui na América, ela foi trabalhar de limpar a casa das pessoas. E lá, a primeira família que ela foi trabalhar, ela disse o segundo nome dela, e eles falaram assim, esse nome não cai bem aqui, em inglês não fica bem, e não é uma palavra muito legal. vamos chamar pelo primeiro nome. Ou seja, aí ela foi usar o primeiro nome dela, que ela não gostava de usar, porque era um nome que ela imaginava, que era de pessoas que trabalhavam em trabalhos mais humildes, e foi fazer um trabalho, limpar a casa de pessoas. Então, ela mesma diz, foi uma lição, uma experiência para ela, e ela viu que isso não muda a pessoa que ela é, isso não muda os valores morais. E ela mesma relatou para a gente que, durante uma festa, uma pessoa, ela conversando com uma pessoa, e a pessoa perguntou o que ela fazia aqui, e ela falou, eu limpo a casa. E essa pessoa nunca mais falou com ela. Então, olha só, e isso é super comum, quantas vezes a gente se acha mais porque a gente está em uma posição social, ou tem uma profissão, e o outro tem uma profissão diferente da nossa, e a gente acha que ele é menos por isso. Então, ser humilde é respeitar essa diversidade. E a gente estuda na Lei do Progresso a questão da necessidade de cada um ter uma habilidade, um talento diferente, porque se a pessoa que trabalha em recolher o lixo da nossa casa não fizer, complica para a gente. Então, o trabalho dele é tão importante quanto o meu. E muitas vezes ele tem a humildade, ou ele tem valores morais, ou está em alguns sentidos, em algumas partes da vida, mais elevado espiritualmente que eu. Então, por que essa prepotência? Então, é nesse sentido que, bem-aventurados, humildes, é onde nos traz que a humildade, que hoje, ainda, aqui na Terra, é algo raro. Nós somos mais, como dizem, Simão Pedro, cabeça dura, que vai levar um tempo ainda, martelando, mas a gente está aqui, fazendo o nosso esforço dia a dia, do que Paulo, que, da noite para o dia, que bastou uma aparição de Jesus, e ele virou a chavinha e começou a trabalhar com o Cristo, não contra o Cristo. Então, a maioria de nós é Pedro, está tudo bem, a gente tem a eternidade, a gente tem a imortalidade para a gente trabalhar essas nossas fragilidades, para trabalhar essas nossas deficiências, porque nós somos, como diz, traz, em uma das questões lá, do livro dos Espíritos, que nós nascemos simples e ignorantes. Então, também não vamos ter a pretensão de nos tornarmos Espíritos puros rapidamente, que isso não vai acontecer. É um processo, mas o importante, como disse, reconhece o verdadeiro Espírito pelo esforço que faz em dominar as suas más tendências. E é isso a proposta do Espiritismo, e é isso que a gente está tentando. Como eu disse, a pessoa que fala, tem dois ouvidos bem próximos, e que precisa ouvir, é a que mais precisa ouvir. Então, para mim, esse estudo tem sido maravilhoso. Então, quem é o pobre de Espírito? Não são os pobres do ponto de vista material. Jesus entende os pobres de Espírito como os que são carentes da esfera do Espírito. Aqueles que acreditam que Deus está no controle, Deus está acima de tudo. Esses que não possuem as riquezas e os dons espirituais, aquele que depende de Deus. Ele entrega, Ele confia. E aí também eu parei e refleti. Quantas vezes na minha vida aconteceu, porque eu tive essa fase na infância e Deus trouxe ferramentas e pessoas que me auxiliou, e eu consegui realmente superar a minha família, e a gente conseguiu ter uma condição financeira melhor, um pouco melhor. Mas, quando eu vim para esse país, eu vivi situações que me levaram novamente àqueles mesmos sentimentos quando eu era criança. Por quê? Eu estava aqui, eu queria estar aqui, mas, materialmente, eu estava dormindo na sala de alguém, eu estava trabalhando de babysitter, ou seja, lá eu supervisionava várias pessoas. Cheguei aqui, eu falo que lá eu supervisionava várias pessoas onde eu trabalhava, cheguei aqui para ser supervisionada por uma criança de três e outra de quatro anos. Fui trabalhar de babysitter. Então, a vida faz esse convite para mostrar que você não é o que você faz, você não é a sua conta bancária, você não é a sua profissão, você é um espírito imortal em evolução. E você... A gente tem que olhar que a gente não é mais nem menos que ninguém. A gente vai ver algumas passagens aqui onde Deus e Jesus nos traz isso, que nós somos iguais. Ele até fala. Vocês mesmos dizem que o sol nasce para todos. Então, o que nos diferencia é justamente o esforço que a gente faz. É o mérito que a gente tem pelo esforço que a gente faz em nos transformarmos, em trabalhar, fazer a nossa reforma íntima. Então, ele diz, não são os homens desprovidos de inteligência. Então, não é porque uma pessoa que não estudou, digamos, é um ignorante de conhecimento intelectual que o torna humilde. Porque há muitas pessoas que têm conhecimento intelectual, muitas pessoas que têm riquezas que são extremamente humildes. Ela vai sentar com uma outra pessoa de diferença de classe social ou que não tenha nenhum conhecimento e vai conversar de igual para igual. Eu tive um chefe, Alessandro, ele tinha 36 anos, e eu achava que ele era meio doido, porque ele dizia assim, eu adoro pessoas, eu gosto de conversar com pessoas. E, na época, ele fazia faculdade de contabilidade e de psicologia. Só de psicologia, ele fazia escondido, ninguém na empresa sabia, só eu que sabia. Ele falava, eu faço psicologia porque eu quero entender pessoas, eu adoro. Então, ele ligava, ele ficava em São Paulo e eu ficava no sul de Minas. Ele ligava, mas, primeiro, ele conversava 20 minutos com o porteiro para saber da vida do porteiro, dos filhos, como é que estava, e depois ele falava dois minutos comigo. Então, ele gostava, quando ele ia na fábrica, no refeitório, ele não sentava com a gente, ele sentava com o pessoal da produção, porque ele queria saber de cada um, saber a história. Eu achava que ele era meio doido, mas hoje eu entendo. Talvez ele era espírito e eu não sabia. Mas hoje eu entendo porque ele olhava para a alma, para aquele espírito que estava ali, não para a posição que ele estava ocupando naquele momento temporária, transitória. E, quando a gente consegue fazer isso, a vida é mais leve, porque o humilde, ele leva a vida mais leve. E o orgulhoso é muito sacrifício, porque ele tem que manter uma pose, ele tem que estar sempre alerta. E o humilde, não, ele é quem ele é. Se ele sabe que ele não tem determinadas qualidades, ele tem a humildade de dizer, mas, muitas vezes, o orgulhoso não reconhece. E o orgulhoso quer ter razão. Então, ele vai querer ficar nessa briga de ego para ter razão. E a gente vai ver uma passagem também, aí vai estar em Mateus, que, quando ele começou a trabalhar com o mestre, começou a difundir o Evangelho, e apareceu na casa deles três aleijados, estrupiados, pessoas com deficiência física e que tinham ouvido Jesus falar e se sentiram cheios de desejos, de vontade de trabalhar, trabalhar para o Cristo, trabalhar para a divulgação do Evangelho. Então, eles vão à casa de Mateus e lá se oferecem para trabalhar o Evangelho do Cristo. E Mateus já escurraça logo eles. Ele conhecia alguns deles e dizia, Lisandro, o que tens a oferecer vocês, aleijados, estrupiados, o que podem contribuir com o Evangelho, com o trabalho do mestre? E eles saem meio desconsolados, arrasados. E Mateus, que, na época, a gente vai encontrar como Levi, no Evangelho, diz para Jesus. Quando ele conta com Jesus, ele fala para Jesus, olha, esses estrupiados, aleijados, vieram aqui e querem trabalhar para você. E o que eles podem oferecer? Então, Jesus fala para ele, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Os vencedores da Terra não necessitam de boas novas. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. Então, mais uma vez, ele mostra, ele veio para os humildes, os pobres de espírito. Mas fica difícil a gente entender essa passagem se a gente tomar pela ótica de uma única vida, uma única existência. Então, a pessoa vem, ela sofre, ela é humilde e é uma única existência. E aí? A gente que não conseguiu trabalhar isso ainda, como é que fica? Então, quando a gente olha pela ótica da imortalidade que o Espiritismo nos traz, a gente vê que é um processo, que a humildade, ela é um processo. ela é uma ideia de evolução, uma ideia de transformação. Então, a gente vai ver que é um meio para a gente chegar a onde? A gente chegar a tornarmos felizes realmente. Sermos humildes, já aqui na Terra, já melhora muito a nossa vida. Ou seja, já é possível ser feliz aqui quando nos tornamos humildes. mas Jesus nos diz que a felicidade, ou seja, o reino dele não é desse mundo. E que a felicidade realmente, essa felicidade plena do Espírito, não vai ser nesse mundo. Mas já melhora muito se a gente começar a trabalhar a humildade. Facilita muito. Muita coisa na nossa vida vai passar mais leve. As expiações que estão para a gente, as provas, então a gente vai passar com mais resignação. Porque o orgulhoso, ele se revolta. Como ele está no controle e as coisas não acontecem como ele quer, ele se revolta. Se revolta contra Deus. Ele se torna amargo. Por quê? Porque ele está no controle. Ele é cheio de si. Ele é autossuficiente. Então, se as coisas não aconteceram do jeito que ele espera, e a gente sabe que a gente não está no controle, que a gente não tem controle nem mesmo das nossas atitudes, quantas vezes a gente se surpreende, que a gente fala assim, se isso acontecer comigo, eu não ajo dessa forma, vou fazer diferente. E, de repente, passa uma situação e a gente age daquela forma. A gente fala, nossa, eu não me conheço. E aí vem o convite que já foi feito há muito tempo, Sócrates, Jesus, e o Espiritismo Tais. Conheça-te a ti mesmo. Porque só nos conhecendo, conhecendo as nossas limitações, é que a gente realmente vai conseguir trabalhar melhor, vai conseguir aceitar melhor as situações que a vida oferece. E também, durante esse estudo, eu lembrei de um caso que tem uma amiga que mora em Pembrookines, ela trabalha por uma senhora que teve algum problema nas mãos e ela perdeu o movimento das mãos. E é uma, na verdade, é uma jovem senhora de 40 a alguns anos, porque agora sim. Eu falo que, antigamente, eu achava que 40 anos era senhora, mas agora sim que eu estou no caminho. E eu falo assim, uma jovem, uma jovem. E ela, me parece que ela ocupa uma posição bem alta, não me lembro em que banco, mas um desses bancos financeiros. E ela trabalha de casa, ela morava em Nova Iorque, mudou para a Flórida para ficar mais próxima da família. Só que ela ainda não aprendeu a lição. A vida trouxe esse problema para ela para mostrar que ela não tem controle das coisas, mas ela quer estar no controle de tudo a todo momento. Então, a minha amiga, ela dirige o carro e ela fica controlando no trânsito, vai para aqui, vai para ali, cuidado disso. Então, é uma pessoa tensa o tempo todo. Ela comprou uma cama e não deixou a pessoa que foi entregar a cama entrar dentro da casa dela, porque ela tem medo de depois a pessoa vir roubá-la. Então, isso era uma cama pesada e o irmão dela teve que vir e levar para dentro da casa e montar. Então, olha só, a vida faz convite, nos mostra que não estamos no controle e aí a gente ainda não percebe. Então, isso não é castigo, é só a gente ver que Deus não nos castiga, Ele nos dá ferramenta, Ele nos educa, Ele traz ferramentas que, através de passar por situações ou vivendo situações, a gente tem empatia com o outro, a gente consegue entender melhor o outro, a gente consegue entender que a gente não está no controle. Então, observar as coisas que nos acontecem e tomar como ensinamento, um aprendizado, isso é muito positivo, nos auxilia muito na evolução. Mas, ficarmos na revolta, vai acabar que a gente, a vida vai trazer novamente uma outra situação para, quem sabe, a ficha cair. Uma hora a gente vai entender. Como dizemos, a gente pode aprender pelo amor ou pela dor. Mas, muitas vezes, como a gente é masoquista, a gente prefere pela dor. E a dor ainda pode ser assim, a dor ou a dor com sofrimento. Porque a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Então, pode vir a dor e a gente vai sofrer para depois começar a aprender. Mais uma vez, não é castigo, não é educacional. É para a gente aprender, é para o nosso próprio bem. Que é como a gente faz com os filhos, que, muitas vezes, a gente começa a ensinar os filhos a passar tarefas, você vai ter que colocar o lixo para fora, você vai colocar a sua roupa para lavar. E aí você começa a ensinar, mas, poxa, uma criança, não, está preparando para a vida. E Deus está nos preparando. Quantos de nós passamos por situações difíceis e nos tornamos mais fortes? Nos tornamos mais amorosos? Porque hoje, quando a gente vê alguém passando pela mesma situação, a gente tem mais compaixão com o outro. A gente estende a mão. Quantas pessoas passaram por uma enfermidade? Depois dessa enfermidade, existem inúmeros relatos. Eu até vi outro dia um cantor brasileiro, acho que é Netinho, e ele falou que passou por uma enfermidade. ele ficou em coma. Ele disse que hoje, mesmo com todas as limitações físicas, ele é uma pessoa muito mais feliz do que ele era quando ele tinha sucesso, quando ele tinha saúde física. Porque tudo o que ele passou o fez crescer como espírito, fez enxergar os verdadeiros valores da vida. E que ele não enxergava quando ele estava bem, com fama, sucesso, e que ele não era satisfeito com nada. Ele nada satisfazia, nada era suficiente. E hoje, ele sabe o que é realmente paz. Por quê? Porque está dentro da gente. Porque não é material. E a gente vai ver na questão 785, onde Kardec pergunta aos espíritos, qual o maior obstáculo do progresso? E eles respondem, o orgulho e o egoísmo. As grandes chagas. Refiro-me ao progresso moral. Quanto ao intelectual, se efetua sempre. E a gente vê o quanto no progresso intelectual a gente evoluiu. Se for contar os últimos 50 anos, em termos de tecnologia, em inúmeras coisas, a gente realmente deu aquela subida. E moralmente, o quanto a gente evoluiu? A gente evoluiu, com certeza. Porque a gente às vezes fala que o mundo está pior. Mas não está. É que muitas vezes a gente não tinha acesso a certas informações ou coisas que aconteciam em alguns países. E hoje a gente está sabendo e a gente fica espantado. Mas houve tempo que a gente ouvia esses tipos de situações e que não nos comoviam. Não nos comovia saber o que se faz, como se trata a mulher em alguns países. Não nos comovia em saber como se tratam os animais. Hoje temos leis de proteção aos animais, mas há 20 anos atrás podia fazer o que quisesse com o seu animalzinho de estimação. Estava tudo bem. Ninguém ficava horrorizado. E hoje as pessoas ficam horrorizadas, tem leis, a pessoa vai presa. Então, tem melhorado muito. Tem melhorado. Mas ainda é lento. É um processo lento. E aí Kardec continua. Não tendo orgulho a tirar-lhe a visão, percebem melhor as suas carências e possibilidades. Então, o orgulho nos cega. A gente fica cego. Porque se eu sei tudo, se eu estou no controle, ninguém tem nada a agregar. Ninguém pode me trazer algo. E a gente perde a possibilidade de aprender, a possibilidade de crescer, a possibilidade de evoluir. Então, a gente não está fazendo mal a ninguém, a não ser a nós mesmos. Porque o humilde, ele está aberto. O que trouxer, ele vai acolher. Se for bom, se for aquilo que comunga com os valores dele, ele vai aceitar. Se não for bom, ele também não vai ficar querendo provar ponto de vista. O outro tem a forma de pensar. E Jesus trouxe isso para a gente. Ele ensinava, ele falava para quem queria ouvir. Ele nunca forçou ninguém. E é o que o Espiritismo traz. A gente não tem que convencer. A gente tem... Quando a pessoa está preparada, ela vem buscar a palavra e a gente está aqui. O Espiritismo está aqui para dar esse conforto, esse apoio. Então, não é uma questão de a gente, como orgulhoso, que ele tem que estar 24 horas alerta, ele tem que estar sempre aí tendo razão, é muito estressante. E assim, eu vejo... Eu já melhorei muito, mas eu sei que ainda tem muito a ser melhorado, porque há aqueles momentos em que alguém pega no nosso calo, fala alguma coisa, e aí a gente já veste aquela... aquela capa do... Em vez de ser do Batman, é do orgulho, e a gente já está pronto para se defender. A gente até muda a postura, a gente já levanta assim e já... E o rosto fica vermelho e a gente... Pronto. Cegamos. E aí é só ego. É uma... O ego é a espada que a gente usa, porque aí a gente quer provar que o outro está errado e a gente vai longe nesta briga e que não tem vencedor. Porque em briga de ego não tem vencedor. Então, realmente, fica difícil para o orgulhoso viver. É difícil, é complicado, é penoso. A gente vai ver até uma expressão aí, uma frase que Emmanuel nos traz, que é amargo. A vida, para o orgulhoso, ela é amarga. E para o humilde, não. Ele tira tudo de bom a todo momento. Mas vamos lá. É um caminho, é um processo. A gente vai chegar nesse ponto, se Deus quiser. E a coisa piora um pouquinho quando Kardec nos diz, né? Aí no capítulo 15, que fala sobre a caridade, ele diz, a caridade e a humildade, tal a senda única da salvação, egoísmo e orgulho, tal a da perdição. Então, ele não diz uma das possibilidades, ele diz única. Não há outro caminho, não há outro meio. E de que salvação aqui a gente está falando, que o espiritismo nos traz. É a paz de espírito. É a felicidade que todos nós, muitos de nós, chegou aqui nessa casa e veio buscar. Porque muitos de nós, alguns vieram pelo amor, mas a maioria vem pela dor. Eu vim pela dor, falo de experiência própria. Porque às vezes a gente busca uma casa espírita porque a gente já está cansado realmente de sofrer e a gente quer paz, a gente quer a felicidade. e aí falo que o espiritismo, ele é bom, ele traz consolo em algum sentido, mas eu fiquei meio assim em outros, porque quando você não tem aquela coisa mais de que você vai desencarnar e vai descansar eternamente, é um pouco triste no começo, quando você vira espírita, pô, vou continuar trabalhando, esse tipo de coisa, eu vou ter que... Mas a gente entende muita coisa da vida, coisas que não faziam sentido, que às vezes a gente buscou em outras religiões, porque eu busquei antes, mas parecia que faltava a questão racional, uma fé racional, uma fé raciocinada, com bases, por quê? Então, eu buscava na questão do perdão, perdoar. Então, não existe uma ferramenta, as religiões, a maioria das religiões não te dão uma ferramenta, só diz que você tem que perdoar, mas perdoar não é simples, eu vou falar, eu perdoei a pessoa, muitas vezes a gente diz que eu perdoei, mas com aquele sentido de eu sou superior, eu estou perdoando você, você fez errado. E o espiritismo, ele traz a ferramenta que somos espíritos imperfeitos, que trazemos aí complexidades, fragilidades, vícios de encarnações anteriores. Então, às vezes, o outro me fez algo, mas não porque ele tinha intenção de fazer, mas porque, nessa encarnação, ele está dando o melhor dele, isso é o que ele podia dar. E quando a gente consegue ver isso, que o outro é igual, ele está fazendo o melhor dele nessa encarnação, aí fica mais fácil. Aí a gente consegue olhar para o outro e começar a trabalhar o perdão. Mas só simplesmente tem que perdoar e não trazer essa ferramenta do como, do porquê, muitas vezes acontece, fica difícil. Então, essa questão que o espiritismo traz para a gente, da salvação, que é essa paz, essa busca de harmonia, essa paz interior, esse reino dos céus dentro de nós, porque a gente sabe que ele está dentro de nós, que está tudo ali dentro. As leis de Deus, a gente aprende que ela está gravada na nossa consciência. É uma questão da gente buscar, porque quando a gente começa a buscar, a gente acha. Quando a gente aquieta o nosso coração, a gente consegue escutar a voz de Deus. Então, está ali, tudo está lá dentro. Então, a gente vê que é possível. Mas a gente vê também que a caridade, ela é, digamos, um pouco mais simples ou mais fácil de se trabalhar. Porque a gente até vê, a gente vê até aqueles ditos maus, más pessoas, são capazes de gestos de caridade com aqueles que amam. Então, a gente pratica a caridade, muitas vezes, não a caridade como nos trouxe Jesus, a caridade sem interesse, a caridade pela humanidade, mas a gente é capaz de fazer caridade por aqueles que a gente ama. Isso é algo possível. Agora, a humildade, a humildade já é um processo mais longo, né? Porque não dá para ser humilde em casa e ser orgulhoso lá fora. Na verdade, a gente até é o contrário, né? Lá fora, a gente ainda usa a máscara da humildade, mas em casa não tem jeito. Em casa, a gente rasga o verbo, a gente é quem é, né? Então, muitas vezes, a pessoa, ela é provedora financeiramente da casa, todo mundo tem que obedecer. As regras só são dela na casa. Por quê? Porque ela provém financeiramente. Então, fala mais alto, muitas vezes, dentro de casa. Há situações que acontece isso. Então, a gente tem que observar, muitas vezes, o nosso comportamento. ou porque a pessoa tem mais conhecimento intelectual, né? Acho que tem também que usar a mão de ferro dentro de casa é o que eu falo e ponto. Ou porque está na posição nessa encarnação de pai e mãe. Então, hoje já mudou muito, mudou até demais, porque hoje, às vezes, os filhos que ditam as regras dentro de casa, mas antigamente era assim. A gente não, né? Criança não dava opinião, não tinha opinião. Você não podia pensar, é diferente trazer algo, contrariar os pais, né? Por quê? Porque era assim que funcionava, era a forma de respeito e muitas vezes, quantas vezes, um filho, os filhos, hoje em dia, tem a agregar e, às vezes, traz para os pais. Eu não digo na parte intelectual, né? Porque de tecnologia, eles arrasam. A gente, assim, apanha muito. Aquilo que a gente leva horas para fazer, eles chegam em segundos. Então, nisso eles já ensinam a gente, mas, às vezes, em valores morais também. Porque a gente vê que essas crianças que estão nascendo, a gente estava conversando até outro dia, alguns amigos, elas não trazem muitos dos preconceitos que a gente trazia quando criança. Eu ouvi muito, muita gente falar, me lembro, na época que eu era criança, ah, eu prefiro ter um filho preso do que gay. Olha o absurdo que se falava, né? Hoje em dia, não existe mais frases como essa. Por quê? Primeiro que a gente, quando eu nasci, eu achava, era normal, né? Eu ouvi isso, porque, assim, eu cresci, era ignorância, né? Na época, das pessoas. E hoje, as crianças que nascem, para elas, não importa o que você faz, da sua vida, importa que os seus valores morais. Então, eles trazem para a gente, eles ensinam muito para a gente nessa questão de olhar o outro igual, porque o outro é igual. Quanto eles não têm a nos ensinar, porque eles já nasceram numa época onde foram derrubados muitos desses preconceitos. Ainda há, com certeza, mas bem menos do que há 20, 30 anos atrás. Então, estamos evoluindo. A gente vai ver aqui na questão 803, que Kardec pergunta aos espíritos, né? Todos os homens são iguais perante a Deus? Que a gente já começou a falar aí. E Deus, e os espíritos respondem, sim, todos tendem para o mesmo objetivo. E Deus fez as suas leis para todos, sem distinção. Dizeis frequentemente que o sol brilha para todos. então, somos todos iguais. A humildade, ela está em termos de dimensão disso, que nós somos iguais. E que nós somos, sim, especiais, mas todos os são. Que nós somos, sim, muito amados, mas todos são. Me lembro de Rossandro, uma vez ele falando na época que ele trabalhava como psicólogo e que ele tinha uma estudante de faculdade, com ele, se tratando com ele, fazendo terapia com ele, e que ela falou assim, que Deus vai me ajudar, eu tenho certeza que Deus vai me ajudar e eu vou passar nessa prova para um curso federal. Aí ele falou, como é que você sabe? não, porque eu conversei com Deus e ele vai me ajudar. Ele falou, eu tenho uma boa e uma má notícia para você. Com certeza ele vai te ajudar, mas ele vai ajudar a todos que estudaram também. Então, a gente não tem que achar que somos especiais e temos exclusividade, porque esse é um dos maus do orgulhoso, achar que tem exclusividade. Quando algo acontece com as pessoas, uma perda na família, uma enfermidade com alguém, está tudo bem, é normal, acontece com todo mundo, mas quando acontece na família de um orgulhoso, quando acontece com um orgulhoso, aí, por que eu? Por que eu, Deus? Então, como se eu fosse superior a todos e não pudesse acontecer comigo. Quantos de nós ou alguns de nós conhecem pessoas que dizem, mas por que eu? Por que com a minha família? Por que comigo? Como se a gente fosse especial, mais especial que o outro. E o que a gente conhece das nossas necessidades? A gente conhece um pouquinho, a gente nem se conhece, a gente não sabe o que é necessário. Então, a resignação que o humilde tem faz aceitar e confiar nisso. se eu estou passando por essa situação, é porque se faz necessário. Deixa eu tirar o melhor aprendizado dela. E o orgulhoso? Não. Primeiro, a revolta com Deus. Por que Deus escolheu ele? Justamente ele, com tantas pessoas para escolher. Então, uma enfermidade pode acontecer com todo mundo, é comum com todo mundo, mas quando ela me visita, não. Por que justamente eu? Eu estava no momento, no auge da minha vida, eu estava passando por uma fase maravilhosa. mas sabemos lá se aquela fase maravilhosa não era a nossa perdição, como a gente viu ali. Não era ali que a gente levantou a bandeira do orgulho e que a gente começou a pisar em cima das pessoas. E aí, aquela enfermidade deu aquela freada e você vai ter um tempo para refletir, parar, pensar, muitas vezes necessitar da ajuda das pessoas e ver os verdadeiros valores da vida. E que a gente sabe que não são materiais, mas que muitas vezes a gente tem essa amnésia, eu tenho essa amnésia diária, porque eu tenho que ficar me chamando para... Começa de manhã, eu acordo de manhã e eu começo agradecendo, agradecendo pela noite que eu tive, pela oportunidade de mais um dia, de mais uma encarnação, porque todo dia de manhã a gente se reencarna. E daí começa a vir, hoje eu tenho que responder aquele e-mail, e hoje tem que lá... Aí eu falo, não, espera aí, vamos cuidar do espiritual primeiro que o material está ali fora, depois você pega. Aí, como é... Que apocamente vai de novo, e hoje é quarta-feira, não sei o que, não sei o que lá, tem reunião, tem... Então, é um exercício constante, porque o mundo material, ele nos chama... E é necessário, a gente está aqui no mundo material, é necessário, a gente está aqui, mas a gente tem que ter esse equilíbrio. Viver no mundo material para trabalhar, as nossas imperfeições, o nosso melhoramento, visando a vida eterna, que não é deste mundo. Porque a gente vê que muitas pessoas... Quer dizer, a gente vê que todos, todos que cultivaram tesouros materiais, não levaram. E a gente não leva nada. A gente fala material, não é só posses, não é dinheiro, não é coisas, mas pessoas, porque paixões, sentimentos, a gente não leva essas paixões. No desencarne, a gente vai sozinho. E o que a gente leva? A gente leva as virtudes que a gente aqui, deixou aqui e plantou. A gente tanto leva quanto deixa. Porque as pessoas que trabalharam a humildade, que vieram aqui e plantaram bem, elas são lembradas, elas deixam um legado. E elas levam para o mundo espiritual também aquilo que é eterno, que não se perde. Mas aquelas que visaram só o material, e a gente fala que tem pessoas que acumulam bens como se fossem viver 500 anos. Porque tem e quer mais, quer mais, quer mais, e quer tirar do outro, e como se ele fosse viver eternamente aqui. e às vezes deixa para alguém ou não deixa nem para ninguém, porque há alguns que não tem nem para quem deixar, porque no final a pessoa vive para os bens dela que ela nem motiva a afetividade de outras pessoas. Então, brigou tanto, e o que ele deixou? E o que ele levou? Então, para as pessoas socialmente humildes, não há separação entre raças, religiões, cor da pele, gênero, e etc. Não nos iludemos com a subida inesperada do orgulho e as vantagens aparentes da riqueza. Então, o Espiritismo nos traz a lei de ação e reação. A gente entende aqui que, muitas vezes, o que a gente fizer, todo, o que a gente plantar, não é que a gente vai ser punido, mas a gente vai, de alguma maneira, reajustar isso. A gente vai aprender que não é da forma que a gente fez, tratando o outro, da forma que a gente tratou, achando superior, ou porque o outro não tem a mesma cor da pele que eu tenho. Existia um tempo que se falava, na época dos reis, que os brancos, pessoas de sangue azul, e aí vem a ciência e mostra que os sangues são todos iguais, ninguém tem sangue azul. E aí também vem que os negros não tinham alma, e até mesmo as igrejas, era permitido que o dono de escravo pudesse cegar o escravo fujão, pudesse vender os filhos de escravo, porque eles não tinham alma, eles não tinham sentimentos, era isso que se pensava. A mulher, a mulher também, teve um período em que a mulher não tinha alma, coitada de nós. Quem sabe, naquela encarnação, eu não estava lá como homem fazendo isso e agora estou como mulher para sentir na pele. Deus sabe o que faz, não é à toa que as coisas acontecem. Então, a gente vai vendo que a gente é oferecido uma nova oportunidade, uma nova encarnação, muitas vezes para a gente viver situação similar, para a gente aprender a valorizar. Muitas vezes a valorizar a vida, a valorizar os sentimentos, o amor por alguém, a valorizar aquilo que Deus tem para nós, que é o amor ao próximo, o amor a Deus. Então, parece simples, mas que a gente tem muita dificuldade de entender e aí a gente vem e tem muita chance. O importante é, não vou deixar para a próxima encarnação, não, essa coisa de vou deixar para a próxima encarnação, não, a gente começa se trabalhar agora. Não vai dar para fazer tudo? Com certeza, mas a gente vai ter outras oportunidades. Mas estar em movimento, ter a vontade, dar o passo, isso é que é importante. E Emmanuel traz para a gente, no livro Intervalos, ele diz que a humildade é um ingrediente indefinível e oculto, sem o qual o pão da vida amarga invariavelmente a boca. Então, o orgulhoso, como a gente já falou, tem uma vida amarga, complicada. Então, quando a gente não tem humildade, realmente, é amarga, a vida é amarga. É uma vida de alerta, uma vida o tempo todo, ficar aí nos comparando, a gente se compara com o outro. Então, o outro tem isso, mas eu também preciso ter. O outro faz isso, eu também faço. Não, nós somos únicos. O que a gente, a gente tem que se comparar é com nós mesmos. Se hoje, eu sou melhor que ontem. Não tem como comparar com o outro, porque o espiritismo já nos traz, a questão da reencarnação. Eu não estou na história do outro. Eu não conheço a jornada do outro. as necessidades ou os méritos do outro. Então, talvez o outro veio com um determinado talento nessa encarnação, que faz necessário para a encarnação dele. Eu não tenho esse talento, eu posso tentar seguir os caminhos, tentar trilhar, ir para ver se eu consigo desenvolver esse talento. Mas, se eu não conseguir, eu tenho outros talentos. Talvez nessa encarnação não é necessário. Talvez nessa encarnação, eu vou me perder se eu tiver aquele talento. Talento da beleza. Quantas vezes a pessoa se perde por isso? O talento, às vezes, a pessoa tem posses, mas a posse, a gente vai ver no Evangelho, a gente vai ver nas leis, que é, na lei de progresso, que ele é usado, gente, porque Deus permite que pessoas tenham posses e outras não vêm com posses. Aquele que vem com posses tem uma responsabilidade muito grande, ele tem que ajudar no progresso. Não é simplesmente, se ele emprega pessoas, ele não tem que fazer o que manda a lei dos homens. Ele tem que fazer mais, ele tem que prover o que puder mais. Ou seja, se ele está fazendo recursos financeiros suficientes para ele e que ele possa ajudar, ele não tem que pagar salário mínimo, porque a lei diz. Se ele pode pagar mais, ele paga mais. Se ele pode criar uma creche para essas famílias, para essas pessoas que trabalham. Então, é para isso, não simplesmente para a gente fazer o básico. É para a gente olhar para o outro e ajudar na evolução. É a gente ver que a gente faz parte desse processo. Então, a responsabilidade daquele que tem posses é muito grande, porque ele será cobrado. É um empréstimo, ele está aqui, é um empréstimo. E a gente vê muitas vezes que se não é para a geração seguinte ter aquelas posses, porque não vai ser bom para aqueles, os herdeiros, quantas vezes, depois que a pessoa que tem posses, que cuidou de um patrimônio, desencarna, em pouco tempo, os herdeiros acabam com tudo. Então, porque não é eterna, se não é necessário para aqueles espíritos, se não vai ajudar na evolução daqueles espíritos e pode até atrapalhar, é tirado. Então, não está no nosso controle. E aí, Emmanuel traz também para a gente pensamento e vida, dizendo que, sem o reflexo da humildade, atributo de Deus no reino do eu, a criatura sente-se proprietária, exclusiva dos bens que a cercam, despreocupada da sua condição transitória, converte a alma em cidadela de ilusão, dentro da qual se recusa ao contato com as realidades fundamentais da vida. Então, a gente se esquece muitas vezes, quando a gente não vive a humildade, de que nós estamos numa condição transitória, que não é eterno. E Emmanuel vem nos dizer que aquilo que os olhos do homem, os olhos da carne vê, ele está morto ou irá morrer. Aquilo que a gente vê com os olhos da carne. Então, é necessário a gente ver com esses olhos da alma, a gente ver com os olhos da imortalidade do espírito. É a gente trabalhar nesse melhoramento nosso moral, não no hoje, apenas nessa encarnação, mas como um espírito imortal. Então, se nessa encarnação eu estou vivendo uma situação com alguém difícil, uma pessoa difícil, eu não posso olhar só por esse prisma dessa encarnação. Eu não sei o histórico meu com essa pessoa no passado. Então, a proposta do espiritismo e que Jesus trouxe é amar uns uns aos outros. Então, se a proposta é amar, eu vou fazer o meu esforço. se eu não conseguir amar, que eu pelo menos suporte, que já é algo. Mas não crie mais conflitos, porque a gente vai se encontrar de novo. A gente sabe que esses laços, eles são laços de, digamos, amor e ódio. Então, a gente pode voltar numa nova encarnação com certos afetos por laços de amor, mas também por desafetos, por laços de ódio, justamente para o quê? Para trabalhar o amor. Então, é melhor que a gente já comece a trabalhar desde já. Não vamos adiar, porque a gente vai encontrar novamente. A gente está marcando ali o encontro. Então, vamos tentar já começar a trabalhar isso para a gente que seja um encontro, mas o próximo encontro seja mais suave. Vamos fazer já. Porque, quando a gente foge, a gente está adiando e talvez a gente está acumulando mais coisas. Quantas vezes a gente vai postergando coisas para fazer e, quando vê, acumula muita coisa e a gente fica doido. Então, se puder, a vida está oferecendo esse momento, vamos trabalhar o que a vida está oferecendo com resignação, perdindo a espiritualidade, o nosso, o nosso anjo protetor e nosso amigo espiritual. Esse é o auxílio. Esse é o auxílio para a gente ter discernimento, para a gente ter fé. Então, a gente sabe que as ferramentas elas existem. Elas estão aí para a gente usá-las no nosso dia a dia. A gente não está sozinha. Os amigos espirituais estão aí. Basta realmente a gente aquietar o coração. Como diz, tem alguma passagem no Pão Nosso que diz que Deus não ouve as preces, porque acaba não sendo uma prece, das pessoas em desespero. As pessoas que estão aí gritando. Por quê? Porque a gente não está trazendo do fundo do coração. A gente tem que realmente trazer do fundo do coração. Então, nos acalmarmos e ouvir a voz do coração, porque em desespero nada que é dito, mesmo a gente às vezes está numa situação que a gente vê na mediúnica muitos espíritos que vêm e eles vêm naquele desespero, não adianta o dialogador falar, porque ele não vai conseguir ouvir. Então, é necessário primeiro dar aquele socorro e aí ele se acalmar e ouvir. Então, a mesma coisa, se a gente faz uma prece, aquela prece corrida de Deus me ajuda, não, tem que ser uma prece do coração, porque a gente vai ouvir e a resposta vai vir. O que a gente precisa é fazer essa conexão. E Honório de Abreu traz em luz imperecível que pobre de espírito seria, o significado seria carentes e felizes. Então, ele diz que porque o feliz para o Evangelho é aquele que se percebe pobre. Na beleza do universo, a beleza do universo é se fazer pequeno. E a gente vai ver essa passagem que Jesus traz também de fazermos pequeno. Então, no Evangelho, os pobres de espírito são os humildes, os que, examinando-se, sentem o peso e a extensão das próprias necessidades de renovação. São os que se reconhecem sempre necessitados dos valores espirituais. Então, a matéria necessária é, mas o humilde, o pobre de espírito, ele olha para as necessidades espirituais, o que ele ainda não tem. porque é isso, a gente, o orgulhoso, ele acha que ele tem tudo, ele já está cheio de si. O humilde, ele não, ele olha pelo que ele ainda não tem e que ele pode absorver, adquirir. E o humilde, ele é uma pessoa feliz porque ele pode passar, está passando por uma tormenta e ele é feliz. Quantas pessoas estão em um leito de hospital, uma enfermidade que não tem cura e a gente sente paz na voz daquela pessoa. Aquela pessoa, ela está resignada, ela sabe que ela está vivendo ali uma vida transitória e que Deus está no controle. E a gente pode passar com revolta, amarga, perdendo a oportunidade do aprendizado. o que acontece muitas vezes. E o que acontece muitas vezes também, o orgulhoso, ele pode ter tudo, mas ele não é feliz. E a gente tem inúmeros exemplos de pessoas, de posses, pessoas ricas materialmente, pessoas com famas e que vivem em crise de depressão, cometem suicídio. Então, já é provado que a felicidade não está no material. Está nessa conquista espiritual e a humildade é o caminho. Então, Jesus nos fala aquele que quiser ser o maior deve ser o último, o servo que mais serve, pois todo aquele que se eleva será rebaixado. Então, Jesus fala que o que se fizer pequeno, o que se fizer o último, o que servir, será grande nos reinos dos céus, mas aquele que se elevar o orgulhoso, este será rebaixado. E a gente vai ver aqui a passagem, na outra passagem. quem é o maior no reino dos céus? Em verdade, vos digo que se não vos converter e não vos fizer como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. e qualquer que receberem meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. Então, assim sermos como criança significa sermos além de humilde, simples e puro de coração, deixando que a inocência, a pureza nos eleve. E no caminho Verdade e Vida, Emmanuel esclarece que humilde é independência, humildade é independência, liberdade interior que nasce das profundezas do espírito, cultivá-la é avançar para a frente sem prender-se, é projetar o melhor de si sobre o caminho do mundo. E a gente vê que essa proposta que o Espiritismo nos traz para a gente trabalhar e ser luz do mundo, a gente realmente praticar o bem, vivenciar o bem. Essa é a proposta. A gente vê que a humildade é uma virtude que conduz o indivíduo à consciência de suas limitações. O humilde não se deixa lisonjear pelos elogios ou pela situação de destaque em que se encontre. Todo sabe é humilde porque sabe que só sabe do muito que deveria saber. E um exemplo de grande humildade, de pequenez, a gente vê em Sócrates, onde ele vai ao oráculo de Telfis e a Pitonisa, que seria uma médium naquela época, diz que ele é o homem mais sábio e ele não concorda. Então, ele vai atrás dos sábios, outros sábios que existiam, e ele vai atrás do artesão, dos sábios da época, e ele vê que esses sábios, que eram os sabichões, que diziam saber tudo, eles sabiam somente aquilo que eles competiam, mas eles tinham a arrogância de que sabiam tudo. Então, Sócrates começou, ele pesquisou uns dois, três, e ele viu que realmente eles não sabiam tudo, eles não eram os sábios. E ele diz, só sei que nada sei, e o fato de saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. É porque a gente sabe o suficiente que necessitamos saber. Claro que a gente tem que buscar mais, saber mais, mas nunca ter essa arrogância de que eu já sei o suficiente, tudo que os outros me falarem não vai agregar, não vai trazer nada de bom. e aí a gente vê que o Espiritismo vem confirmar os ensinamentos, exemplificando, mostrando que os grandes no mundo dos Espíritos são os que foram pequenos na Terra. Então, a gente traz aqui três exemplos de grandes Espíritos que foram pequenos, foram humildes aqui na Terra. E, frequentemente, são bem pequenos aqueles que foram os maiores e os mais poderosos na Terra. Pequeno porque não cultivaram virtudes espirituais. Então, é que os primeiros levaram, ao morrer, aquilo que fez unicamente a verdadeira grandeza do céu, que não se perde, as virtudes, tanto no céu quanto aqui, que deixam um legado. as pessoas lembram, vão lembrar, a gente vai lembrar eternamente, as gerações vão lembrar, dois mil anos se passou e a gente lembra de Cristo, as passagens de Cristo, e vai, essas pessoas também vão ser lembradas pelo legado que deixaram. Porém, enquanto os que tiveram que deixar, enquanto os outros tiveram que deixar, o que fazia só grandeza na Terra, que não foi possível levar. Então, as riquezas, os títulos, as glórias, as nobrezas, tudo que é perecível, tudo que fica. Então, essa é a diferença. E, muitas vezes, pouco tempo depois, serão esquecidos até mesmo na Terra. Por quê? Porque não cultivaram o amor, não cultivaram sentimentos, cultivaram só. Às vezes, cultivaram até ódio, por humilharem, pela superioridade, pela agressividade, pela arrogância. cultivaram sentimentos negativos. É isso que vão deixar. E passando mais aqui, uma passagem onde Jesus diz que os mistérios ocultos, os mistérios são ocultos aos sábios e prudentes. Então, Mateus, ele traz aí em 11 e 25, dizendo, disse então Jesus essas palavras, graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haver desocultado estas coisas aos adultos que são sábios e aos prudentes e por as teres revelados aos simples e pequenos. E aí, Kardec, ele faz um estudo, porque o Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz uma passagem bíblica, e aí Kardec faz um estudo e depois tem a parte onde os espíritos dão instruções. Então, Kardec, ele nos diz que, ele fala, é estranho, na verdade, que Jesus tenha dito isso, que ele oculta isso aos sábios, que supostamente são os mais aptos a passar a sua mensagem e as revela aos humildes, aos pobres, aos pequenos. Mas ele diz, é que cumpre, se entenda, que os primeiros são os humildes, são os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores aos outros. Os segundos são os orgulhosos, envaidecidos do seu saber mundano, os quais se julgam prudentes por negarem e tratarem a Deus de igual para igual, quando não se recusam a admiti-lo, portanto, porquanto, na antiguidade, douto era sinônimo de sábio, sabichão. Por isso é que Deus lhes deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela dos céus aos simples e aos humildes que diante deles se prostam, ou seja, aqueles que curvam diante de Deus, que sabem que Deus está no controle. E quanto aos orgulhosos, cheios de si, sentem-se no controle, acham que estão no controle. e vivem nessa disputa de ego. Kardec nos diz mais, o orgulho é a catarata que lhes toda a visão de que vale apresentar a luz a um cego, então, o orgulho nos cega. A gente não consegue ver nada além daquilo que a gente está cheio, que é do nosso achismo, o nosso saber, achar que somos superiores e melhores que os outros. Então, necessário é que antes se lhe destrua a causa do mal. Daí vem que o médico hábil, Deus primeiramente corrige o orgulho. Então, Deus, ele não condena o pecador. A gente já viu, ele condena o pecado. Então, por quê? Porque somos espíritos em evolução. Então, não é o pecado ou o mal momentâneo que nos define. Então, ele corrige o orgulho. Ele não deixa o abandono àqueles de seus filhos que se acham perdidos, porquanto sabe que cedo ou tarde os olhos se lhe irão abrir. Então, Deus, ele respeita o nosso livre-arbítrio. o momento certo de cada um. Como a gente falou, a gente pode ir pelo amor ou pela dor, mas muitas vezes a gente escolhe a dor. Então, que a gente possa tentar escolher, refletir sobre essas e muitas outras passagens do Evangelho e a gente possa trabalhar para que a gente consiga essa conexão com Deus, que a gente consiga esse trabalho, esse melhoramento, utilizar essas ferramentas que o Espiritismo nos traz em busca da verdadeira felicidade. Que nós tenhamos a coragem de fazer essa caminhada de transformação, essa busca interior, a resignação para suportar as expiações que possam vir, as provas, e que a gente tenha confiança de que Deus está no controle, os espíritos amigos estão aí para nos auxiliar. Basta a gente realmente querer, a gente fazer realmente essa conexão, estar em busca dessa conexão todo o tempo, é a gente fazer essa caminhada de melhoramento constante, essa terapia com Jesus a todo momento. Então, esse é o convite e a gente vai finalizar aqui com o final de uma passagem do livro do item 24, do livro Pensamento e Vida, que diz, refletindo-a do céu para a terra em penhor de redenção e beleza, o Cristo de Deus nasceu na palha da manjedoura e despediu-se dos homens pelos braços da cruz. Ou seja, Jesus, ele entrou e saiu pelas portas da humildade. Foi o nosso maior exemplo de humildade. E a gente já encontra no livro dos Espíritos qual o maior exemplo e aí está Jesus. Então, que possamos seguir esse exemplo de humildade que foi Jesus e eu quero agradecer a vocês pela caridade de hoje em me ouvir e que tenham um bom fim de semana e uma excelente semana. Fiquem todos em paz. Aplausos